Fala galera do canal, tudo bom? Na última quarta-feira, 14, o Vasco empatou com o Fluminense por 0 a 0 e saiu de campo reclamando muito da arbitragem. O Cruz Maltino acredita que foi muito prejudicado e Alexandre Matos se posicionou sobre o assunto em coletiva. O Vasco era para talvez estar liderando o campeonato. Vai tirar mais um árbitro do campeonato? Um erro grosseiro que interferiu diretamente no resultado, disse o dirigente, em texto publicado pelo Globo Esporte. O gigante da colina acredita que foram mal anulados dois gols da equipe, além de possíveis pênaltis não marcados. Revoltado, Alexandre Matos não foi até a Fergie para decidir em conjunto com o Botafogo o árbitro do Clássico deste domingo, 18. Já no mercado da bola, o dirigente vascaíno descartou a contratação de Gustavo Mosquito, do Corinthians. Jorge Nicola informou neste sábado, 17, que o Cruz Maltino não tem interesse no jogador de 26 anos. Gustavo Mosquito renovou recentemente com o Corinthians até junho de 2026. Mas o jogador deve perder espaço no alvinegro do Parque São Jorge após a contratação de Pedro Henrique, que chegou a negociar com o Cruz Maltino. O atacante é avaliado em 2 milhões de euros, 10 milhões de reais na cotação atual, segundo dados do Transfermark. Seria uma contratação relativamente barata para 777 partners confirmar no Vasco, e o clube paulista aceita vender o jogador. No entanto, não existe o interesse do gigante da colina. Outro atacante barrado pela SAF do clube carioca é Luiz Adriano. O experiente jogador não vai permanecer no Internacional, onde tem contrato até o meio do ano. Após fechar as contratações de jogadores para defesa e meio campo, o foco da diretoria vascaína é reforçar o sistema ofensivo. O time de Ramon Dias perdeu o meio a Gabriel Peck e trouxe apenas os atacantes Adson e David. Apesar das reclamações com arbitragem, o time da colina vem sofrendo na criação das jogadas e ainda não marcou gol em clássico. Passou em branco contra Flamengo e Fluminense. Pablo Vegetti, homem gol do Vasco no ano passado, ainda não balançou as redes na temporada. Ele também tem passado por problemas físicos e falta no elenco em reserva para o atacante argentino. David, por sua vez, foi contratado por empréstimo de um ano junto ao Internacional e soma apenas um gol em seis rodadas do estadual. Ele deve atuar ao lado de Vegetti no ataque contra o Botafogo. Em oito rodadas do Campeonato Carioca, o ataque do Gigante da Colina marcou apenas dez gols. O clássico contra o Fogão acontece neste domingo, 18 às 16 horas, de Brasília no estádio Newton Santos. O Cruz Maltino aparece na quinta colocação, com um ponto a menos que o rival de amanhã. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e fореca. Obrigado.